Rola 40 aqui na coletiva de imprensa para demonstração da marca de Geraldo Júlio. A marca é magética, semiótica, de um candidato que vai para a capa publicitária, vai para os adesivos, vai para toda espécie de produto, que é essa aqui. O capacete e os balões demonstram os arquétipos superiores do candidato, que são o diálogo e o trabalho.